Música Bom pessoal, tenho aqui hoje o trator Macei Fergo São 630, hidrotronic, hidrotronic é o sistema de levante hidráulico 3 pontos, eletrônico Motor série 1000, ele é um motor de 120 CV Eu vou estar mostrando um pouco desse trator para vocês Trator lançado no final de 1992 com a extinta linha Maxion Que não deu muito certo, então foi lançado como linha 600 Tinha os modelos 610, 620, 630, 640, 650, 660 e 680 Até os anos de 2001 De 2001 em diante começou a sair somente os modelos 650, 660 e 680 Aí em 2005 para 2006 foi relançado novamente como 650 HD, 660 HD e 680 HD Pessoal, na dianteira tem os pneus que são radiais Pneu da marca Godier É super traction radial A série do pneu, o mês foi fabricado É 14.9 R26 Pneu fabricado Tração dianteira ZF Com 4 engrenagens No porta engrenagens As rodas, na época as rodas eram prata Depois foi mudado para cinza fumaça Esse tem o protetor de ventil Tem a bacia que pode ser feito ajuste de bitola As rodas também podem estar invertendo, mudando conforme a necessidade Tração dianteira Eixo auxiliar CF Extrator eleano 25 do 1 25 do 1 de 94 Aqui na frente pessoal, vai o suporte dos pesos Aí quebrou os parafusos, está sem Vai o suporte dos pesos De 80 kg E mais 10 peças De 24 kg Aqui tem o suporte para a bomba dianteira Já tem os furos prontinhos Furo para passar o cardan Vai pegar lá no Vira-briquinho do motor Dreno de óleo da tração dianteira Abastecimento de óleo da tração dianteira Óleo 90 API GL5 Aqui embaixo tem a engraxadeira Engraxadeira também Embaixo também tem a engraxadeira Tem a engraxadeira da cruzeta lá Não sei se dá para ver por causa do sol Olha lá Tem duas graxeirinhas também O chassi na época era a cor cinza Chacal grey Em 98 em diante foi mudado para a cor preta Eu na minha opinião gosto mais dessa cor Os faróis ainda são originais de fábrica Marca Rossi Está já desgastado devido ao tempo O símbolo da Macei Ferguson já era Já mais moderno De 88 89 aquele quadradinho escrito só MF A grade soltando essas borboletas Ela abre para frente Com um cabinho de aço e tal A grade já é inteiriça Essa meia Parte aqui era na cor prata O diferencial nessa época é que Esse trator ele abre as laterais Na parte do capô Fazendo abertura Para facilitar a manutenção Terminal de direção Pivô axial ainda é todo original Não foi trocado ainda Esse trator veio para a oficina Para trocar o reparo do cilindro da direção Estava vazando Pode ver que tem um pouquinho de óleo ainda Foi trocado o reparo do cilindro E foi trocado as buchas da balança Estava bem ressecada Já o anel estava vazando óleo Aproveitou que mexeu Foi trocado Foi feito este reparo Controle Controle remoto deste trator É bomba de 66 litros Controle remoto duplo Já de série Filtro de óleo da transmissão Controle remoto Sistema hidráulico É este aqui A bomba anexada ao motor Quando é tomada de força hidráulica A bomba é anexada à transmissão Do lado direito Motor Perkins aí Bomba Lucas Abastecimento de óleo da transmissão Óleo WBF100 Abastece aqui Vareta nível de óleo Tem aqui ó Na época era o primeiro trator Massey nacional Com plataforma Plataforma suspensa por 4 coxinhas Plataforma independente do trator Sendo trabalhando por coxinhas Em 4 pontos O que não é original na época Da época deste trator É os tanques em politileno O tanque foi trocado O tanque original dele É tanque de metal São tanques menores Tanque de 240 litros A escada com 2 degrau Abastecimento do óleo do motor É aqui ó Vareta para verificar o nível do óleo O sistema de relógio O sistema de relógio Pressão de óleo do motor Ainda é por cano Vai por cano até o painel Bomba d'água Ela é tocada por engrenagens Ali só tem a polia com rolamento Para a hélice Isso era o diferencial da época Capô aberto Destacando as laterais Dos dois lados Filtro de ar Facilitando a limpeza do filtro de ar O acesso Limpeza do filtro de ar Para verificação Sendo travada somente por coxines Uma espécie de coxine de borracha Entre o pé fica travadinho Radiador E água Bem grande por sinal Silencioso do motor Escapamento E é bem silencioso o extrator Ele não é turbo Tampa em alumínio Dos letreirinhos da Perx Um para o lado direito E outro letreiro para o lado esquerdo Sistema de hidrostático Manobloco Olha a plaquetinha Os filtros de diesel na época Era rosqueado Depois mudou para ser o filtro CAV comum Aqui ainda tem o adesivinho Sai de fábrica Que não vai ficando Shells Já desbotou Tem os adesivinhos Do tempo da Yoship Maxion A empresa que era Tinha o direito De montar os tratores massa No Brasil Tinha a licença Então tem as etiquetinhas Aqui As cores E suas revisões O CBA Original de fábrica Marca roça Aqui tinha meia luz Pessoal E luz alta E no capô Estava escrito hidrotônica O 630 No ano de 98 Ele começou a sair também Com a transmissão De uma alavanca só Dezoito Speed shift Que era dezoito Velocidades E tinha o botãozinho Com a alta e baixa No botãozinho E tração elétrica também Não era ligado Na alavanca Os adesivos Era bem Bem grande Bem largo Aí tem as varetinhas Que seguram O capô aberto A vedação Com borracha Para não passar calor Do motor Para o operador Tem o vidro Também que ajuda A segurar o calor Como eu tinha falado O sistema do silencioso Vai para o filtro de ar Olha lá Radiador de óleo Da transmissão Tem aqui na frente Radiador de óleo Da transmissão Tem a borboleta Lá soltando a borboleta O radiador vem para frente Para fazer a manutenção Aqui originalmente Tinha uma caixa de ferramentas Que vai aqui Tem um parafusinho lá Encaixado lá De cá E parafusado lá Alternador pessoal Marca Bosch 14 volts Correia dupla Ventoinha do motor A hélice A polia do motor Ela tem um gel Para tirar Uma espécie de um gel Com um amortecimento Para tirar O tranco do motor Que é aquele desencontro Conforme a árvore De manivelas Trabalha Os motores Mais antigos Tem uma espécie De um balanço Anexado Um balanceiro Anexado Ou virabriquim Para que possa Tirar o nível De vibração Do motor Filtro de óleo Do cárter Óleo do motor Bomba de combustível Filtro separador De água Motor de partida Caixa de baterias Está aqui Aí pessoal Esse trator No ano Já era Com freios Com cilindros Hidráulicos Freio Com óleo Sintético Aquele óleo Dot 3 Ou Dot 4 Se usa hoje Respiro Da transmissão Está escondido Aqui Mesa dianteira Fixação Motor Fixação Motor Fixação Do eixo Dianteiro Baquetinha Lá Quando é Trator Tem a bomba Anexada A transmissão Do lado direito Aqui vai ter O filtro De óleo Da transmissão Aqui é o suporte Da alavanca Das marchas Que é a transmissão Alavanca na lateral Aqui está o acelerador De pé Acelerador de pé Freios De pé Embreagem Aqui tem a trava Para ligar Unir os dois pedais De freio Alavanca De marchas E alavanca Dos Seria grupo Alto e baixa Aqui tem a desevinha Ainda da Max Olha lá Na traseira Tem dois contrapesos De 72 São duas peças E mais o suporte Que segura A roda E os pesos Que são mais 140 kg A roda pessoal Também era na cor prata E os contrapesos Junto com a estrutura O trator Na cinza Chacal grey Aí esses são Os paralamas Pessoal Paralamas em metal O piso Da plataforma Tem o Carpeiro de borracha Indústria brasileira Fabricado na época Pessoal Pela Borcol Tapete Tinha uma capota Também bem ajeitada Para a época Bem reforçada Estrutura da capota Aqui essas Se chama Rabeta Fibra de vidro As lanternas Ainda é original Essa está quebrada Meia luz E luz de freio Dois faróis De serviço De série Aqui lá Aqui do lado Esqueiro Tinha os botões Para levante Levante e abaixar O hidráulico Três pontos Levante hidráulico Três pontos Ele é de Quatro mil e duzentos quilos Era bastante Levantava bastante peso Para a época Tendo esses dois cilindros Para levantar Os braços do hidráulico Em cima Ali tem a válvula Para acionamento Do levante hidráulico Olha lá Terceiro ponto Três ajustes As rótulas Os braços São bem reforçados Tem os pontos Aqui Dois furos Para fazer a Regulagem São bem reforçados Redutor Epsíclico Pessoal Esse trator aqui Ele é um 297 Plataformado Parte mecânica Dele é igual 297 Pegar um 297 94 Aí a parte mecânica É idêntica Peso Que igual A única coisa Que não tem O protetor de ventil Aqui A parte traseira Da plataforma Os coxins Também Abastecimento Bocal do tanque Combustível Estabilizador Telescópico Abastecimento Abastecimento De óleo Apigl 590 Embaixo Tem o bujão Que faz o dreno Os controles remotos Os engates Rápidos A tomada de força Dele É 540 Na época Era opcional Tomada de força Hidráulica A Massiféricos Tem tomada de força Hidráulica Desde 1983 Se alguém tiver Alguma dúvida Posso estar enviando Os manuals Para tirar a dúvida Do pessoal Na época Era muito pouco Divulgado Hoje em dia Isso tornou-se De série já Mas na época Era bem pouco Divulgado A barra de tração Ainda é original dele A boca de lobo Ainda é original dele Pode ser feito Azul Laterais Para dentro Para fora Também Na barra de tração Tem a estrutura Da barra de tração Que sai daqui E vai até Na emenda Com o motor Uma espécie De amarração Os freios Já banhados a óleo O posto Do operador Plataforma O banco Ainda é original Está meio judiadinho Já Mas ele ainda É original O trator De 93 O banco É diferenciado É um banco Mais alto Tem umas regulagens De encosto Nas costas Regulagens Do assento A porta baixo Tem vários ajustes Que podem ser feitos É um bancão Bem ajeitado Tomada de força Acionada por embreagem dupla Pisando no pedal É essa alavanca Sistema de levante hidráulico Aqui para cima Aqui para cima Algo nesse sentido Algo nesse sentido Subsolador Aqui vai se controlar A sensibilidade Terreno mais duro Terreno mais macio A ondulação E aqui você vai Conforme a regulagem Que você faz Aqui Você vai juntar A sensibilidade E vai trabalhar em conjunto Conforme a regulagem Que você faz Esse sistema A massa Lançou Nos Estados Unidos Em 1978 Já saia trator Com esse sistema Que funciona Excelentemente bem No Brasil Começou a sair Em 1993 Esse sistema Hidrotônico Aqui ainda tem Os adesivinhos As etiquetas Mantém estruturas De segurança Na posição correta Não afrouxa Nem corte parafuso Não danifique a estrutura Não pular do trator Capotamento Firme-se no volante Aciona o cinto De segurança Ela usa sempre Os pneus traseiros São Fariston Capacidade 12 lonas Super Tração 23 23 Com traço 30 É um pneu Que já foi Ressolado É óbvio Mas ele foi feito Bem caprichadinho Quase não se vê A emenda Os ressolados De hoje A maioria fica Um negócio Que vem aqui assim Fica ali Um negócio Bem meio descascando Já Isso ficou bem caprichadinho Você olhando de longe Praticamente você nem vê Que o pneu foi ressolado Aqui tem essa fitinha preta Uma espécie de borracha Entre o paralama e a estrutura da plataforma Puxador para subir no trator Aqui também pode se apoiar Aqui ó Pedal da embreagem Sendo embreagem dupla Acionamento da TDB Tomada de força Aqui tinha o simbolozinho Da massa Também Pedal do bloqueio Aqui em cima do painel Pessoal Tem o porto fusíveis Aqui ó Tem os fusíveis Tem a Reservatório do óleo Do freio Tem os pedais Ali também Que tem as engraxadeirinhas Escondidas lá Embaixo Os pedais do freio Pedal da embreagem Tem a engraxadeira O painel dele ainda pessoal Tá bem original Luz de bateria Luz do filtro de ar sujo Luz alta As esperas Para demais acessórios Luz desligada Meia luz Luz baixa Luz alta E aqui tinha uma chave Que era luz de serviço Que são as luzes traseiras A capota Temperatura do motor O reloginho original Luz ainda Temperatura do motor Pressão de óleo Do motor O orímetro É o original dele 5.508 horas Tá funcionando ainda Combustível Relógio do combustível Aqui tem a espera Para mais um relógio Aqui tem a espera Também para mais Acessórios E coisa e tal Chave De ignição Como eu vim rodando Com ele até aqui O pontinho da água Já subiu um pouquinho O pontinho do combustível Também está funcionando Por incrível que pareça Ele vinha opcional Também pessoal Com vela aquecedora Conforme você girava A chave aqui Segura 30 segundos E tal Aquele esqueminha Aqui foi adaptado Duas Duas chavezinhas De luz O volante dele Na época Ele já vinha Com essa alavanquinha Para fazer A altura de volante Pessoal Um acessório Top na época Só que nos Estados Unidos Isso aqui Esse sistema aqui De trazer e levantar O volante Você solta aqui no meio Ergue e abaixa O volante Tanto para frente Como para trás E para baixo E para cima Já saia em 1976 Nos Estados Unidos Então no Brasil Veio sair só na linha 600 Em 92 93 E mais tarde Agora por volta De 2016 Para 2017 Começou a sair Alguns tratores Com um sistema De ajuste Para frente e para trás Do volante E com ajuste De altura do volante Quantos anos depois Isso veio sair no Brasil Aqui de cima De um posto do operador É ótimo Você tem uma ótima Uma ampla visão Você fica bem em cima Você não pega calor Nos pés Nas pernas Devido a plataforma É bem O posto do operador É bem amplo Bem espaçoso As marchas Pessoal No meio aqui É neutro Neutro Para dar partido Está bem desgastada A manopla Alta Baixa Estando para Estando no neutro Neutro Para a esquerda E para frente Está simples Tem a lebrezinha E para frente aqui Para a esquerda E para frente Está na baixa Se eu trazer No meio Continuar aqui Na esquerda Trazer para trás Eu estou engatando A alta Que se ele é lá No 297 Aquela alavanca do meio A e B Tem no meio das pernas Eu levo no meio No meio E para a direita Levo para frente Engato a B Continuo na direita Levo para trás Eu engato a A Trazendo no meio Cai neutro Desengata Tanto a reduzida Quanto a simples É um sisteminha bem top Sincronizada Pessoal Na época Era sincronizada De série No ano Desse trator A transmissão Aqui a mesma alavanca Que você tem Lá no 297 Trazendo para a esquerda E para trás Primeira Para a esquerda Meio Neutro Para frente Ré Soltando a alavanca Soltei a alavanca Eu caminho Segundo Na direita Na direita Do trator Segundo Atrás Terceira E meio neutro Soltando a alavanca Ela já cai Em neutro Eu posso fazer Ela estando solta Eu posso cambiar Segundo Ou terceiro Só para encabiar Primeiro Eu tenho que trazer Primeiro do trator Para o lado esquerdo Primeiro Vou dar partida Na partida Agora Pessoal Está desengatada A alavanca Vamos aqui No acelerador Relógio Já é Eletrônico Apagou a luz Bateria O relógio Já está marcando Pressão de óleo Está marcando Também Temperatura do motor Como eu rodei Em 500 metros O trator Já subiu um pouquinho E eu vou andar Um pouquinho Para vocês Verem O ponto do motor É filé Bem silencioso O trator Vou cantar Uma baixa Uma simples Na B E uma primeira Segunda Aqui Não estão E aqui No E no E aí Aqui Lá Lá Terceira A Transmissão 12x4 pessoal Espero que vocês tenham gostado Um dos primeiros trator nacionais Massa e ferro são com plataforma Ano 1994 Beleza, até a próxima